Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu O coração ainda é teu E se ainda tu não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu O coração ainda é teu E se ainda tu não percebeu Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Robert Silva e DJ Nie Segue lá no Instagram Se inscreve no nosso canal de Youtube E é nóis